E aí pessoal, beleza? Eu sou o Eric. Hoje vamos aprender a criar um chat para a interação entre estudantes e professores. O professor poderá marcar um horário para que os estudantes entrem no chat, conversem com ele e tirem suas dúvidas. Lembrando que esses horários serão estabelecidos de acordo com a carga horária do professor. Com a página da turma já aberta, iremos clicar na engrenagem e ativar a edição. Logo depois, iremos em adicionar uma atividade ou recurso, na parte onde estão todos os fóruns. Feito isso, note que uma nova janela se abrirá, onde você irá clicar em chat. Não se esqueça de ler toda a descrição. Depois, é só ir em adicionar, na parte inferior da janela. Veja que abrirá uma nova página, onde você irá preencher alguns dados. Na parte escrita Nome desta sala, você irá colocar o nome da turma, seguido de um traço, depois seu nome e o componente curricular que você é professor. Se for o caso de ser professor regente ou da educação infantil, é só colocar o nome da turma, seguido de um traço, igual no exemplo anterior. Depois, professor regente e seu nome na frente. Ou professor da educação infantil e seu nome na frente. Após preencher a lacuna do nome desta sala, coloque uma descrição no campo logo abaixo, que também seguirá um padrão. O chat do professor, o nome do professor, se inicia a AS, o horário de início, e termina a AS, o horário de término. Esse horário será estipulado pela equipe pedagógica de sua escola, mediante a sua carga horária. Logo depois de preencher todos os dados, é só rolar para o final da página e clicar em salvar e voltar ao curso. E pronto, seu chat já estará disponível. Para conferir se tem alguma mensagem, é só clicar sobre o chat que você criou. E lá, terá as mensagens que os estudantes estão enviando. Então é bom ficar atento. É bom ressaltar algumas observações também. Cada professor terá que criar o seu chat, sendo ele o responsável em responder os estudantes. O chat ficará sempre disponível para que os estudantes enviem mensagens. Mas cabe ao professor marcar horário, para que não comprometa o chat de outras disciplinas lecionadas na turma. Entretanto, é muito importante que se organize um horário, para que todos os professores da turma consigam interagir com os estudantes, através desta ferramenta. Lembrando que no caso da educação infantil, também terá essa distribuição de horários. Sendo assim, espero que tenha compreendido. Um forte abraço de seu amigo Eric. Um forte abraço de seu amigo Eric. Um forte abraço de você.